Informação aí, ó, de que a Band está recrutando mais gente para projetos fora de videogames e que uma especulação seria uma série, né, sobre Destiny. Olha aqui, ó. Na nossa página de recrutamento, a Band procura por um produtor senior para tomar controle do processo de aprovação para propriedades intelectuais Destiny e todas as histórias em médio linear desenvolvidas externamente. Então isso é interessante e eu acho muito legal porque a história do Destiny é muito foda. O problema é que dentro dos jogos eles não contam bem essa história. Olha, a história de tudo, entendeu? De todo o universo Destiny. Eles contam a história que está acontecendo ali naquele momento, mas de todo esse universo eles não contam direito. Então eu acho que seria uma grande oportunidade para contar uma história robusta do Destiny que é foda com... Porra, mas aí tinha que ser nível de produção foda, estilo Pixar, assim, sacueco, as CG foda e tal. Acho que seria muito maneiro.